Desde que te vi, eu não estou em mim Fiquei preso nesse teu olhar, teu olhar Só pensar em ti, como é que estás ir Deixa a minha cabeça a rodar, a rodar Ei, eu sei que tu sabes bem, o que me fazes, vem Chega mais perto e deixa o fogo a ter Faz de mim o que quiseres, faz o que sabes fazer Dá-me o teu corpo porque eu, porque eu Eu quero, quero-te em mim, como uma nova pele Eu quero-te assim, até já não saber onde eu começo E tu, acabas até nos tornarmos um Não saias porque eu quero-te em mim Estou hipnotizado, fico enfeitiçado Quando colas o teu corpo ao meu Fico a flutuar, fazes-me pensar Que nada existe além de tu e eu, tu e eu Ei, eu sei que tu sabes bem, o que me fazes, vem Chega mais perto e deixa o fogo a ter Faz de mim o que quiseres, faz o que sabes fazer Dá-me o teu corpo porque eu, porque eu Eu quero, quero-te em mim, como uma nova pele Eu quero-te assim, até já não saber onde eu começo E tu, acabas até nos tornarmos um Não saias porque eu, quero-te em mim Não saias porque eu, quero-te em mim Até já não saber onde eu começo E tu, acabas até nos tornarmos um Não saias porque eu, quero-te em mim 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 Desde que te vi, eu não estou em mim Fiquei preso nesse teu olhar, teu olhar Quero-te em mim Eu quero, quero-te em mim 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 Eu começo e tu Acabas até nos tornarmos um Não saias por tu Quero-te em mim Quero-te em mim Quero-te em mim Quero-te em mim Melhor que eu rago em mim Agora eu faço para conversar com a luz Que você faz ajuda Quando eu não me faça Veja o Sele